Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão me acompanhar, o que vai acontecer no meu dia. Eu tô aqui em casa, no meu quarto, e eu vou fazer uma maquiagenzinha aqui pra dar uma melhorada. E depois eu vou levar meus filhos na minha mãe, que eles vão numa festinha, depois talvez eu tenha que passar numa casa de construção, pegar a argamassa, que tá funcionando lá na obra. E depois eu vou lá na obra gravar diário. Vamos ver se esse vídeo vai até o final, que a ideia não é nem ensinar como é que eu faço nem nada, é só um desafio pra mim mesmo, gente. Porque esse negócio de fazer vlog, pra mim é um desafio. Não tô acostumada, não. Então, vocês vão acompanhando meu dia. Hoje é um sábado, né? Um sábado que tá ainda bastante friozinho, mas já tem uns raios de sol. Então, vou fazer uma maquiagenzinha bem básica, só pra dar uma disfarçada aqui nas olheiras, que eu tenho bastante. E curtir o dia. Ah, e no fim do dia, eu vou... tô levando coisa pra tomar banho lá. Porque eu vou receber alguns amigos lá na minha casa, na obra, a gente vai fazer um café. E vamos ver o que eu consigo mostrar do meu dia, tá bom? Continua comigo por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É isso, gente. Basicamente é isso. Põe só um batomzinho nude. E pronto. Vou passar... Não uso quase nada, gente. Só uma basezinha mesmo, por conta do meu... Das minhas olheiras. Aí dou uma ajeitadinha na minha sobrancelha. Aliás, eu preciso... Voltar lá na minha irmã. Pra lá fazer minha micro de novo, que já tá... Pouco. Vou pôr um brinco aqui, ó. Vou pôr esse brinquinho aqui, pra combinar. Ganhei da minha cunhada no meu aniversário. Achei ele lindo. Agora foi. Então, vocês vão ver que esse... Que esse do que aqui? Em vários vídeos, né? Porque eu vou gravar esse diário. Eu vou gravar esse vlog. Depois eu vou fazer um diário. E... Vou receber meus amigos tudo hoje. E assim. E é assim. Só essa... Esse sprayzinho aqui da Mary Kay. Que eu gosto. Espera ele secar. E tô pronta. Daqui a pouco o cabelo se ajeita. O cabelo é o de sempre. Não dá pra mudar muita coisa, né? Bora. Mais uma vez aqui no Bate Carro. Estamos de saída. E... Vou levá-los pra minha mãe. Então, a gente já se vê, tá bom? Até. Tchau, amores. Tchau, mamãe. Tchau, gente. Não precisou. Deu passar lá na... Na casa de materiais de construção. Então, tô indo direto pra obra. A gente já se vê lá. Chegamos na obra aqui, ó. Pegar o povo aqui trabalhando. Hoje a casa tá cheia. Bora fazer vlog. Bora fazer diário, gente. Ó quem chegou. Cleber. Ei. Chama a nós. Chama a nossa revestimenta. O meu sogro acabou de trazer aqui. Que ele ganhou essa estante. Ele deu pra nós aqui o sogro. Fala oi, sogro. Oi. Tá beleza? É, a gente vai por lá no quartinho onde... Fica a bomba da cisterna. Que vai dar certinho lá. Vai ficar um ótimo organizador para o senhor José. Né, senhor José? Então, vamos levar pra lá. E eu vou organizar, vou dar uma limpada. Olha como ficou bacana aqui, ó. Coloquei aquela prateleira que o meu sogro trouxe pra cá. Depois a gente só vai distribuir as coisas. Eu vou pintar ou tirar esse negocinho da frente. E... Não vou pintar de branco, não. Vou deixar preto mesmo, porque não vai coisa que acaba estragando. Né? Melhor. Achei que ficou bacana. Deu uma organização boa. A gente queria fazer prateleira mesmo. Então, se esse aqui resolver, já não mexe mais. Que é um quartinho que vai ficar... Bem discreto. Gente, agora eu tô com o marido aqui, ó. No carro. Nós vamos pegar o quê? Almocinho pra nós. Vai ser uma marmitinha, né? Eu soube que eles estão na festa. E aí eu tô com o marido lá na obra. E de sábado eles comem por lá. Ele pega a manisa pessoal. A gente vem buscar uma marmitinha. Chegamos aqui no lugar que ele pega todos, todo sábado aqui. A gente pega a marmita aqui, ó. E nós viemos tarde hoje, né? Hoje eu tava enrolado lá no serviço, ó. Ficamos sem gelatina. Gente, mas a comida deles aqui é maravilhosa, viu? Quem for da região, vou deixar o contato aqui. Depois vocês vêm buscar. Perfeito. Gente, vim aqui e procura. E Holanda. Vim aqui e já procurei Holanda, tá? Isso. Meu marido que é mais familiarizado. E eu já sou esporádica aqui. Ele vem todo sábado. Esse é o cozinheiro. Ó. É o cozinheiro, é o esmagador, churrasqueiro. Assim. Gente, boa é assim. Faz tudo, né? Obrigada, gente. Fica com Deus, gente. Tchau. Tchau. Sábado, pega a jornada de Brasil. Ó, sábado. Obrigada, tchau. Ó, mesinha posta. Pro nosso almoço. Pouquinho de coca que tem aqui. A gente vai estar um pouco sem gás, eu acho. Mas eu gosto. Vamos comer, Clé, vamos comer. Vamos abrir aqui pra ver a cara da comida que é muito saborosa. Ai, gente. Colou. Ai, consegui. Hum, picadinho. Maravilha. Uma saladinha aqui. Ó, consegui. Aqui, ó. Saladinha de maionese. Bora almoçar. Hum, gente. Tá um perfume. Que delícia. Terminado o almoço. Aquela tristeza que dá depois de comer, né, gente? Meu Deus. Tava muito gostoso. Uma delícia, viu? Eu tenho algumas coisas pra fazer aqui. A vontade era o quê? Me jogar no sofá e cochilar? Era. No sábado, né? Friozinho. Posso? Não. Então, vamos trabalhar. Eu trouxe da minha mãe um filtro de água de galão pra pôr aqui. Nós vamos colocar no futuro um de purificador, sabe? Aqueles padrões que vêm do encanamento. Mas estamos sem tempo, né? Não dá pra gente comprar agora. E minha mãe tinha lá no salão um guardado que não tem uso e ela me ofereceu. E a nossa maior dificuldade é a água gelada. A gente gosta de consumir água gelada. Então, tinha que ficar enchendo e trazendo galões e galões aqui pra pôr na geladeira. E esse, ele é com a opção de refrigerado. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é da Latina. E eu vou dar uma limpada nele. Ele tava guardado, sem uso, né? Então, tá bastante sujo. Vou limpar ele por dentro. E depois eu vou colocar ele na tomada, ver se tá tudo funcionando, se tá ok. Estando ok, eu vou comprar um galão d'água e vou pôr aqui. Tomara que dê certo, né, gente? Tomara. Aqui eu vou dar uma organizadinha ali, ó. Os pratinhos que nós almoçamos, baguncinha aqui. O sofá aqui eu já tenho vídeo mostrando o dia que eu coloquei essa capa. E chegaram as capas das almofadas, já coloquei. Ficou uma graça, né? O filtro no futuro vai ficar ali. Esse aqui dando certo, depois a gente põe lá. Mas agora eu vou cuidar. Bora. Bora. O filtro no futuro vai ficar ali. Lavei todo ele, gente, ó. Ficou bem limpinho, né? Ficou meio chato de limpar. Aí eu enxaguei, jogando água por cima pra não entrar. Apesar de ser tudo meio blindado, né? Acabei de ligar na tomada ali. Porque a água refrigerada aqui só sai quando tá ligada. Tá funcionando. E... Não sei o que tem que fazer. Mas eu liguei um pouquinho pra poder sair, porque antes eu apertava que não saía. Aqui da água natural sai bastante. Eu tô esperando pra... Pra ver, limpar por dentro. Mas tá funcionando. Ó lá. Vou deixar aqui ligado um tempinho. Depois eu vou escoar toda essa água. E vou pôr o galão de água filtrada. Gente, já é noite por aqui. Eu tô aqui na... Ó, tô vendo o reflexo aqui. O pessoal tá aqui. Eu vou mostrar. Meus amigos, amigos e família também. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a mesa. Tentei fazer uma mesa posta. Vamos ver como é que saiu. Olha, fiz aqui uma mesa posta. Cada um trouxe umas coisinhas. E tá todo mundo me condenando. Né, marido? Porque ele já quer comer e eu queria deixar tudo impecável. Mas ó, leite, pães, frios, pães de frios. E o cafezinho passando ali no meu novo suporte de cafeteira. Super chique. Sobrinha, Tatá, Gabi, Dani, Sil, André. Que disse que não está com roupa apropriada pra passar no vídeo. E o Eric. E agora nós vamos comer, tá bom, gente? Bora! É, eu vou sempre pra lá. É, eu vou sempre pra lá. É, eu vou sempre pra lá. Sempre pra botar, Dani. Pode ser aqui pra botar. Pode ser pra fila, Dani. Não, eu vou descendo aqui, ó. Deixa eu botar mais esse aqui pra esquentar. Ele falou só que tá botando aqui. Tá bom. É, eu vou sempre pra lá. A gente vai pôr aqui encher a máquina agora de novo. Que eu acabei de receber os amigos. O pessoal foi embora. E eu que não sou boba nem nada. Trouxe a louça pra pôr aqui. Então, vou organizar os palheres aqui. Tchau. 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 Foi tudo que eu coloquei, essas tábuas de vidro. Conforme eu já tinha escutado falar, essa vasilha plástica aqui, ela tombou, tava cheia d'água, então não é algo que funcione muito bem, e aí a sujeira ficou encrustada aqui na lateral, mas porque ela tombou ficou assim o tempo todo, então a sujeira ficou tudo ali. Mas tá valendo, achei super ótimo, as louças, os vidros ficam brilhando demais, adorei. E eu vou encerrar esse vlog por aqui, cuidando aqui do meu quintal, da minha horta, do meu tomateiro, colhi agora algumas saladinhas pra gente almoçar. E a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo, fica com Deus, tchau tchau!